Rapaz, que joguinho de comadre, hein? Nossa Senhora! Fala pessoal, beleza? Terminou agora há pouco o Golden State Warriors e New Orleans Pelicans e, pra surpresa de zero pessoas, o Pelicans ganhou do time reserva do Golden State Warriors por 114 a 105, né cara? Ah Luiz, por que o Warriors jogou com o time reserva? Porque o Warriors fez uma viagem muito longa nessa última semana, foi uma série de jogos fora de casa e aí o Steve Carey decidiu dar um descansinho pro Curry, pro Wiggins, pro Green e pro Clay Thompson então o Warriors entrou com o time reserva, o Pelicans força total, teve ainda a volta do Ingram então pra surpresa de zero pessoas, o Pelicans ganhou do time reserva do Golden State Ah Luiz, então por que você assistiu esse jogo, né? Se você já sabia quem ia ganhar porque eu tava curioso pra saber os testes que o Steve Carey iria fazer no time, né? O Steve Carey falou ontem em entrevista que iria realizar alguns testes, né, na equipe pra fazer algumas mudanças na rotação então eu assisti o jogo pra ver essas mudanças, esses testes que o Steve Carey iria realizar e eu gostei de alguns deles mas deixa eu comentar do jogo primeiro, depois eu falo sobre os testes que o Steve Carey fez, né? Primeiro período começou, cara, muito faltoso, né? As duas equipes cometendo muitas faltas, né? Foram 12 faltas ao todo, só no primeiro período O Jordan Poole conseguiu criar boas oportunidades pro Golden State ele teve 8 pontos no primeiro período só que na reta final o Brandon Ingram teve uma produtividade muito alta no Pelicans foram 10 pontos pra ele e ele conseguiu ali fazer com que o jogo ficasse equilibrado, né? O Jordan Poole fez o Golden State abrir uma vantagenzinha e o Brandon Ingram tirou essa vantagem na reta final do primeiro período cabe dizer também que as duas equipes errando um número absurdo de passes, cara absurdo de passes no segundo período o Pelicans começou com muita intensidade meteu uma run de 12-0 com o Zion dando show, né, cara? o Zion deu uma animada no jogo o jogo tava meio morno o Zion voltou pro segundo período com alta intensidade meteu uma enterrada maravilhosa ali no contra-ataque terminou o primeiro tempo com 12 pontos, inclusive pelo lado do Golden State quem produziu bem foi o Kuminga, né? o Kuminga meteu 11 pontos e o Anthony Lamb, né? o Anthony Lamb, o Shuring Guard fez um bom jogo foram duas bolas de 3 pra ele no segundo período e ele ajudou o Golden State a se manter vivo no placar nos últimos 3 minutos o McCollum foi fantástico, né? o McCollum explorou muito bem os seus matchups inclusive o que o McCollum queimou Moses Murray nessa reta final do segundo período foi brincadeira, cara o Moses Murray não conseguiu parar o McCollum em nenhuma posse e ele fez, né, o Pelicans ir pro intervalo com uma vantagem boa o McCollum terminou o primeiro tempo com 12 pontos e 4 assistências, né? na volta do intervalo as duas equipes errando demais errando demais no terceiro período, sabe? o Warriors, né, que é famoso pelo terceiro quarto da morte esse terceiro quarto aqui foi da nossa morte, cara porque, na boa, deu vontade de tirar uma nenequinha nesse terceiro período deu vontade de, ó, puxar, né? puxar o... puxar a almofadinha aqui, ó ó, puxar... puxar aqui, ó a almofadinha, ó, e aqui, ó porque, nossa senhora o jogo foi horroroso no terceiro quarto só na reta final que o jogo deu uma animadinha porque o Trey Murphy meteu ali umas três bolas de três seguidas e... né, deu uma empolgadinha no confronto o Warriors se manteve ali vivo no jogo mas, assim, terceiro quarto, horroroso no último período o Golden State começou pressionando bastante, né? o Steve Kerr meteu ali uma formação small ball que deu muito certo, o Warriors conseguiu pressionar bastante o Pelicans só que na metade final o Brandon Ingram, juntamente com o Larry Nance agrediram muito o garrafão do Golden State que tava totalmente desprotegido e conseguiram aí garantir a quinta vitória do Pelicans na temporada 114 a 105 Pelicans 5-3 nesse início e o Golden State com sua sétima derrota na temporada 3-7 para o Golden State nesse início, tá? Destaques aqui do jogo Brandon Ingram, 26 pontos ótimo retorno do Brandon Ingram CJ McCollum, 20 pontos muito consistente o McCollum nesse início de temporada Larry Nance vindo muito bem do banco se aproveitando da fragilidade do garrafão do Golden State 20 pontos, 8 rebotes e o Zion, um jogo modesto apenas 16 pontos o Willie Green, inclusive, poupou muito o Zion no jogo pelo lado do Golden State, Jordan Poo 20 pontos, 9 assistências Ty Jerome fez 18 pontos olha o Ty Jerome aí, hein? veio bem do banco Jonathan Cuminga teve um bom volume de jogo foram 18 pontos pra ele Moses Murray, 14 pontos Anthony Lame, 16 e o prêmio de Pereba do jogo vai pra ele James Wiseman James Wiseman teve 17 minutos teve uma ótima oportunidade pra mostrar serviço e terminou o jogo com 5 pontos e 3 faltas novamente o Wiseman entra joga muito mal e dá a impressão de que o Golden State ainda não tem um pivô pra substituir o Kevin Lulay né? duro, cara tá duro assistir o James Wiseman em torcida do Warriors nossa senhora não tô pegando o pé não, hein? não tô pegando o pé tô constatando o fato o cara tá horroroso comenta aqui se você se você discordar de mim mas aí, meu amigo você vai ter que me convencer demais porque pelo que eu tô vendo tá duro o James Wiseman tá duro, hein? falando aqui sobre os testes tá? que o Steve Kerr realizou teve alguns que eu achei interessantes como, por exemplo ele testou o Moses Murray jogando tanto na 4 como na 5, tá? o Moses Murray chegou a jogar de pivô nesse jogo nas formações de small ball ele botou o Moses Murray ali pra fazer meio que um Draymond Green no momento de small ball e eu gostei o Moses Murray conseguiu espaçar conseguiu ir bem no mano a mano na defesa menos contra o McCollum porque aí foi sacanagem o que o McCollum fez com ele mas marcando outros jogadores marcando jogadores mais altos o Moses Murray teve um bom desempenho ele também testou com o Minga fazendo a mesma função do Moses Murray só que o Cuminga defensivamente ele é bem menos disciplinado que o Moses Murray agora ofensivamente eu gostei do Cuminga agrediu bastante foi pra dentro né? o Cuminga foi um bom teste assim, cara foi legal o Kerr dar mais minutos para o Cuminga acho que ele aproveitou a oportunidade mas quando ele foi testado na mesma função do Moses Murray nas formações de small ball o Cuminga ele comprometeu bem mais a defesa do que do que o Moses Murray gostei do Anthony Lamb sendo testado tá? é um jogador que tem um bom arremesso consegue se posicionar bem para o catch and shoot deve ser um cara um pouquinho mais utilizado pelo Steve Kerr Ryan Rawlings foi testado cru pra caramba muito cru mas ele conseguiu se portar bem em algumas situações de jogo o Ty Jerome acho que ele já está consolidado na rotação ele é um cara que deve ter minutos durante toda a temporada gosto dele? não mas ele é um cara burocrático faz ali um feijãozinho com arroz acho que é um cara que garantiu minutos Jordan Poole não precisava ser testado todo mundo sabe que o Jordan Poole vai ter minutos então esses foram alguns testes aí que o Steve Kerr fez ainda acho que ele não tem ainda uma rotação fixa na cabeça né? acho que ele ainda deve realizar alguns outros testes porque ele deixou claro que ele quer mudar a rotação então talvez a gente veja um Golden State um pouquinho diferente no próximo jogo tá? talvez a gente veja um Moses Murray jogando um pouquinho mais na função de ala pivô ou pivô informações de small ball talvez a gente veja o Kuminga jogando também mais nessa função e eu acredito que a partir do próximo jogo o Aisman vai ter sua minutagem mais reduzida tá? acho que hoje era um dia pra ele mostrar serviço e não mostrou então esperem mudanças aí no Golden State Wars tá bom? ó o que você achou do jogo? comenta aqui sua opinião como eu disse cara pra mim joguinho de comadre né? o jogo já tava decidido antes de começar e aí os dois times só enrolaram ali né? durante o jogo porque o resultado todo mundo sabe o que ia ser mas comenta aqui o que você achou tá? se gostou deixa o like se inscreve no canal compartilha o vídeo aí com seus amigos e se quiser assistir todos os jogos dessa temporada o NBA League Pass é a melhor opção é só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado pra assinar o League Pass com 7 dias grátis e com desconto no plano mensal e anual então aproveita essa oportunidade e é isso tamo junto grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau